Vamos por aqui, ó, duas xícaras de chá de leite. Está bem quente, eu vou desligar aqui o fogo. Vamos colocar aqui a gelatina, ó. Um pacotinho de gelatina, outro pacotinho de gelatina de maracujá. Vamos mexer bem. Está bem misturadinho. Vamos agora lá para o liquidificador. Ok, está aqui o nosso leite com a gelatina. Vamos pôr aqui no liquidificador. Acrescentamos ainda 200 gramas de creme de leite. Pode ser uma caixa, uma lata, pode ser caseiro, qualquer creme de leite. Se for fresco, melhor ainda. Mas não que seja uma regra. E uma caixa ou lata de leite condensado. Ou 400 gramas se você for fazer um caseiro. Misturar bem e vai estar pronto o nosso pudim para levar-nos para a geladeira. A gente vai untar essa forma para que ele não grude, ok? Vamos untar bem no centro, aqui, ó. Nas laterais, untar tudo bem, bem, bem. Eu estou untando com óleo de coco. Mas você pode usar qualquer óleo. Um que não tenha, assim, um sabor muito forte. Pode ser o óleo de milho, óleo de arroz, até o óleo de soja, pode ser. Agora o óleo de coco é o melhor de todos. Está bem untado, né? Agora é só colocarmos a nossa misturinha aqui dentro. E levarmos para a geladeira. Por umas 4 horas. Enquanto o nosso pudim vai gelando, nós vamos preparar a calda. Para a calda do pudim, nós vamos pôr aqui, ó. Meia xícara de chá de água. Meia xícara de chá de açúcar. Eu tenho aqui açúcar demerara. Mas pode usar o açúcar que você quiser. E tenho aqui, claro, um maracujá. Fui um pouquinho dessa parte branquinha. Essa aqui eu não quero ativar, não, viu? Deixa eu tirar essa parte branquinha. Vai ter que virar uma calda, assim, mais grossinha. Vamos deixar fervendo por mais ou menos uns 5 ou 6 minutos. Veja que já está mais grossinha, né? Então está pronta. Porque essa calda, ela deve ser posta em cima do nosso pudim só quando ele estiver bem fria. Pô, eu vou pôr aqui num potinho para ele esfriar completamente. Tá aqui nosso pudim. Agora vamos pôr essa caldinha que a gente fez, né? Bem gostosa. Não pode ser congelada. Eu deixei ela fora. Não é legal congelada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí